Oi gente, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Então, o vídeo de hoje já estou começando assim, bem animada, bem empolgada porque a gente vai lá na loja da Santa Efigênia finalmente vamos comprar o nosso PS4 e detalhe vou filmar pra vocês o trajeto inteiro sim, vou filmar o trajeto pra vocês tudo dentro do trem, da buvuca, tudo ali naquela salada então vamos logo gente, que eu não quero que a loja feche vamos, 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 vamos Então galera, a nossa primeira parada vai ser no mercado porque, de novo no mercado a gente vai no mercado vai ser a nossa primeira parada que eu vou ter que sacar esse valor porque quando a gente passa no dinheiro, sai por R$1.500 e pouco R$1.589 mas quando a gente passa pelo débito, sai R$100 mais caro eu poderia passar no débito, mas como que está valendo mais a pena então eu vou lá sacar pra poder levar aí de lá eu vou direto pra estação que aí a gente vai direto pra Luz e de lá a gente vai pra Santa Efigênia eu já nem lembro mais os caminhos mas enfim, eu vou lá fazer esse trajeto e quando estiver lá na estação eu vou me orientar porque eu já não lembro aí eu mostro pra vocês o mapa também daqui de como é que é os trens vou tentar passar um pouquinho, né, do trajeto que eu for fazer eu tô andando aqui vou tentar passar um pouquinho do trajeto que eu for fazer beleza? Então vamos lá ah, chegamos na estação, gente espero que hoje esteja vazia, né mas aconteceu que pelo menos o bom aconteceu, né eu consegui ir lá na lotérica e consegui tirar o restante do valor ó, o trem tá bem ali embaixo com certeza não vai dar tempo de eu chegar pegar o trem, vamos descendo pra Tua Pé vamos pra Linha Coral e de lá a gente vai pra Luz Ave Maria estão gostando, galera? um pouco da estação aqui pra vocês show vamos lá então aqui, gente aqui é todo o mapa das linhas aqui de São Paulo e a gente tá aqui e daqui a gente vai descer vai vir pro Tatuapé aí a gente vai vir pra cá e vai vir aqui vai ter que passar por tudo isso pra chegar até a Luz que é o nosso destino que é onde a loja fica até agora o trem não chegou mas vamos esperar tomara que não esteja cheio tomara, tomara enganei sabe aquele ditado sobre dois cortes não ocupam o mesmo, tá? pois é, em São Paulo não existe isso ai meu Deus acabei de chegar aqui no Tatuapé agora eu vou pegar outra linha, gente mas eu fiz montagem pra vocês que vocês me perguntem eu acho que é exagero mas olha isso todo mundo tá tentando entrar numa escada rolante gente, eu tô tentando pegar pra vocês o máximo do meu projeto possível pra gente fazer uma saga completa de praticamente tudo que eu vier a fazer tipo, todo o caminho que eu tô fazendo como se vocês estivessem no jogo em primeira pessoa aqui vocês estão vendo a minha visão olha só o inferno que é isso porque não é 7 horas da manhã não é 6, não é 5 ainda é 11 horas meio dia mais ou menos e já tá assim eu tô aqui na estação Tatuapé, ó agora eu vou pra outra linha pra poder pegar coral oh meu Deus vamos lá gente, olha como muda a minha boca ah, vocês sempre pedem pra ver, né agora que eu consigo mudar pra soltar olha como que ela é da umbrela aqui na frente ou atrás aí toda de botão essa blusa aqui eu também ganhei vocês vivem falando dela olha que linda aí tem o símbolo da umbrela aqui na frente eu ganhei ela de aniversário de um dos mods ano passado e aí toda vez que eu faço live com ela sem drama só que hoje não tá fazendo tão frio mas eu trouxe ela porque da última vez é porque doente assim não o vanabusa pronto galera chegamos na Lui ave maria nossa senhora bom tarde gente meu Deus do céu então aí agora a gente vai descer aqui pelo menos tentar descer, né e aí daqui a gente vai tentar pegar pra sair com a loja só que o trajeto, gente eu não vou falar, tá eu não vou filmar durante o trajeto porque eu não me arrisco dentro da estação o quê? eu já sou tão pequenininha, velho que eu pareço que eu tô no meio de gigante mas é isso eu vou descer, cara a minha visão deve estar muito da hora pois é, é assim que eu estou enxergando, galera ó, galera ai, tu tô segurando na blusa com a mão que eu tô filmando cheguei na loja, ó é essa aqui é a Nova Era agora vamos ver se tem o console que eu quero oi, tudo bem? ó, eu tô aqui dentro da loja, gente aqui tá ele, ó ele vem de forma inteira só que pelo que eu tô vendo ele não vem com a Plus eu queria a Plus tem esse daqui olha que da hora é um suíte bem grande, gente bem interessante a loja deles, né ó, ele já pegou aqui, ó você pode mostrar pra gente aqui do canal? posso, posso sim oi, galera, beleza? aqui eu estou vendo aqui o Chicão na loja Nova Era aí tá com preço bacana show de bola aí tem esse pacote bundle aí e tá indo com Last of Us o God of War, né e o Horizon os dois jogos são em download, né já o Last of Us ele emite a física os aparelhos hoje em dia tudo é 1TB, show de bola com preço bacana eu acho que a palavra não para verdade, eu tava mostrando aqui pra eles, né como que é a loja é a primeira vez que eu venho na loja de vocês na outra vez eu comprei em outro lugar mas eu tinha achado bem pronto até porque o meu não era de 1TB na primeira vez que eu comprei ele era de 500 sim, porque quando você coloca um jogo tem as atualizações diárias, né então quem na época que era de Super Nintendo não tinha esse problema hoje em dia tem as atualizações pra ter erro, né então é isso eu forçaria a loja Nova Era como o Uberan tem o Fiasco tem o Redo dos Games tem bastante galera tem bastante galera aí a Sopra Fita que tem um patrocínio tipo com a loja aí a loja cada vez esquecendo mais a loja Nova Era tem 16 anos não é pelo YouTube só mas antes do YouTube já vamos conversar já tem um bom tempo de história aí, tá galera? eu sou o Chicão quem quiser dar um salve aí vem na loja aí beleza? também tem o Instagram na loja também eu também queria te perguntar também a galera também do meu canal além de curtir bastante PS4 eles ficam em dúvida de qual loja é melhor pra comprar um Switch que é um console que é meio difícil manter aqui no Brasil também pelos preços de jogos o Nintendo Switch tanto Lite bonito eu tenho tanto Lite ele é show de bola aqui ó pra galera que não quer ver ó pra galera que não conhece ou nunca viu Switch porque no Brasil infelizmente a Nintendo não tem no Brasil infelizmente naquela época do 64 do Game Boy Advance todo mundo da época gamer aí esse é o Nintendo Switch hoje o valor dele tem alteração de preço por causa do dólar certo? demais isso aqui é o Nintendo Switch o Lite e aqui ó olha essa parte que galera faz legal ele é bem gostoso a pegada dele é bem legal e fininho quase cabe no bolso né galera só não dá pra caber porque é muito do tamanho quase cabe mesmo é isso isso é legal ele bem bonito e aí eu queria te perguntar esse daqui é o único que não vem com a Plus eu tenho o que vai com a Plus eu vou mostrar pra você só que aí tem aquele esquema eu queria levar com esse bundle aí porque esses dois jogos primeiro que eu tô vendo aqui eram os que eram interessantes pra trazer pro meu canal esse aqui era o que eu queria fazer sorteio pros membros do canal desse jogo esse aqui na verdade ele já saiu porque no modelo dele é 21-15 certo? o que eu vendo agora vendo pra você é o 22-15 mas atual já esse aqui eu tenho ele ele já vai com a 3 meses de Plus o Days Gone, Detroit e o Raybon 6 né ele vai com os 3 jogos em mídia física entendi eu mostro pra você aqui tem bastante jogo aqui bastante jogo também tem headset da marca Trust aí eu posto os vídeos também pra Trust tem esse pacote aqui que vem o GTA V Days Gone, Horizon e o Fortnite que também vem a Plus mas a gente queria isso né galera mês que vem vai entrar os Sonic e o Shadow Colossus é eu fiquei sabendo eu fiquei louca com esse cheiro que é gamer eu trabalho não tenho tanto tempo tem bastante game em casa tem muito tempo tem que estar atualizando sempre é tipo essa verdade também tem meu Instagram também que é sobre aqui da loja é Chicão Games também loja Nova Era sigam lá galera que quem for daqui de São Paulo der um pulinho vem aqui fala aí que veio pela Nina vai que isso aí a Nina veio gravada que tá ao vivo aí ó também tem um UFC aqui ó também tem um gigante ou mais que gigante é da hora aqui ó também ó muito de videogame bastante eu nem cheguei a jogar esse bacana e tem os creeper lá em cima galera é só ligar e não dormir bem interessante eu vou resolver aqui o que eu faço com ele depois eu falo pra vocês no final adivinha o que tá na minha mão é um foguete não é um disco voador não o que que é é um PS4 então gente eu acabei escolhendo esse daqui mesmo tá tudo bem não tem com a plus como eu queria mas ok né tem um terra e tem esses três jogos na verdade dois daí me interessavam e o Horizon não interessa interessa mas é porque eu quero contar pra vocês uma coisinha que eu tô pensando fazer com esse jogo finalmente agora eu vou poder jogar o The Last of Us de novo e zerar o God porque eu não tinha zerado da outra vez que eu trouxe pro canal né eu acabei só jogando mesmo nem lembro onde também eu cheguei e como era emprestado o jogo não era meu eu acabei optando por não zerar porque não deu mesmo mas o The Last of Us eu tive o prazer de zerar e vou rejogar de novo até porque esse The Last of Us aí ele vem com a DLC da L também o Left Behind então vou trazer pro canal também então fiquem ligadinhos aí nesse canal e no secundário também vou deixar o link aqui na descrição que pode ser que eu faça a live lá do jogo ou aqui sei lá como eu sou toda louca eu não sei onde eu vou fazer mas enfim eu vou fazer então assim gente outra coisa que eu queria comentar também com vocês é que o Horizon Zero Dawn eu vou estar fazendo um sorteio para os membros do canal os verdinhos aqueles que estão sempre patrocinando o canal pagando mês a mês ali e dando aquela forcinha então nada mais justo né de eu dar um agradinho aí pro pessoal e também uma forma de agradecimento pela ajuda né então quem quiser participar do sorteio levar o Horizon né tentar levar o Horizon é só virar verdinho tá gente a partir de 3 reais você vira membro do canal e paga mensalmente pode cancelar quando quiser e alterar o valor quando quiser também ah só pra fechar o pacote né gente é tanta coisa que eu tenho que falar que eu fico até doida eu vou fazer um unboxing também bom vou fazer porque não é só o PS4 que eu ganhei né que eu ganhei não que eu comprei mas eu também ganhei uns brindes da loja uns brindes e brindes a gente gosta né brindes a gente gosta desconto a gente gosta então como eu pedi um descontinho pra eles e já tava pagando a vista no dinheiro não tinha como eles darem mais desconto do que já tava dando eles me deram uns brindes que eu vou tá mostrando pra vocês no unboxing beleza então vou mostrar tudo isso no próximo vídeo aqui foi realmente pra gente ir lá comprar ir junto e eu apresentar a loja pra vocês os caras lá da loja são bem legais eles tiveram um atendimento bem diferenciado bem empolgante até né eu achei bem legal bem diferente mas é isso gente quem quiser ir lá conhecer tiver interesse de alguma coisa quiser ir lá vá lá na Santa Efigênia que vocês acham a loja lá beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar seu like se for novo por aqui não esquece de se inscrever e dar aquela ativada no sininho pra não perder as próximas eu vou ficando por aqui até o próximo eu fui e tchau